Fala galera, aqui é o Bop, o canal Balterplay com a série começando do zero e hoje galera a gente vai construir o nosso cofre aqui pra tá fortalecendo a nossa base, pra gente tá fazendo a segunda invasão dessa conta, eu só fiz uma e eu quero reforçar o cofre antes de fazer outra, então se é novo no canal galera se inscreve, deixa seu like, lembrando se perder algum episódio dessa série tem playlist no canal Last Day do Zero, dá uma acompanhada, ela tá tudo numerado, tudo de boa, né? A gente tava farmando carvalho galera, e eu já tenho alguns carvalhos aqui, já tenho outro aqui criando, vou até pegar esse um aqui ó, é isso que pode deixar, aqui vai dar um certinho, aqui ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vai dar 17 paredes aqui se eu não me engano, hein? Vamos pegar tudo aqui ó, beleza, e aqui galera pra gente passar pra level 3, eu preciso passar o chão, né? E a parede, a gente vai gastar muito tijolo de pedra, eu espero que eu tenha o suficiente, eu tô achando que vai faltar tijolo de pedra e vai ter carvalho, tá? Aí vai pegar ferro aqui também, e já vamos começar a construir aqui ó, aqui já tem algumas paredes, então a gente vai fechar isso tudo aqui galera, na parede level 3, pra dar uma fortalecida aí na nossa base, né? Pra gente tentar evitar um pouco que eles invadam, né? Apesar que parei de level 3, eles invadem aí da mesma forma, mas isso daqui vai diminuir um pouco a facilidade deles de invadir a base, já que nós estamos na base iniciante. Olha como já acabou os tijolos, sério, eu achei que as pedras aqui ó, eu tinha que fazer duas bancadas dessas, eu tenho que fazer outra bancada dessa, pra construir isso aqui mais rápido, né? Esse tijolo aqui vai acabar, espero que seja o suficiente aí, pra gente tá fazendo esse cofre aqui ó, beleza aqui, vamos fechar aqui tudo, beleza, opa, eu foquei tanto no carvalho que esqueci dois tijolos de pedra, sério mesmo. Mas agora a próxima focada da farmada aí vai ser, ó, exclui não, vai ser nesse tijolinho aí, e acabou o tijolo, véi, que incrível, que isso véi, então falta aqui galera, algumas paredes aqui ó. Falta uma, duas, três, quatro, falta quatro paredes pra gente tá construindo o nosso cofre, né? Eu já vou até fazer outra bancada dessa, viu? Vou deixar aqui meu carvalho aqui, beleza, deixa eu ver quem precisa aqui ó, precisa de madeira, ferro e a... Como que chama lá? Esqueci o nome? Sucata, né? Vamos pegar aqui a sucata e vamos fazer aqui ó, beleza. Agora eu descobri como que eu vou colocar ele, eu vou ver se ele cabe aqui ó, vou tirar esse loot daqui, pode pôr ele aqui, deixa eu ver se essa bancada fica boa aqui ó. E ficou aí ó, de boa as duas bancadinhas, já vamos pôr ela pra trabalhar aqui, pra fazer mais tijolinho pra nós. E minha personagem aqui já está com sede, vamos tomar uma aguinha aqui, porque é porque ela trabalha, vou até deixar água aqui, cenoura, porque ela começa a ficar com fome também. Galera, como esse aqui vai ser o nosso cofre, tudo que é de valioso, a gente vai pôr aqui ó, aqui é minha área de roupa, tá? Já tô acumulando um carro de roupa e já tem essas roupas aqui que é militar e da SWAT, que eu já vou colocar lá no cofre, tá? Já vou passar pra cá, essa daqui, e essa daqui ó, vamos virar aqui assim. E pode virar assim também, fica as duas juntinhas ali ó, de boa. O resto aqui são roupas que já estão assim mais ou menos, deixa eu ver se já tem duas roupas aqui que eu posso colocar lá. Aqui a roupa acabando, vou colocar essas roupas aqui ó, só pra dar um espacinho lá. Beleza, que se o camarada invadir aqui por cima, ele já não vai ter assim tanta roupa ali pra roubar né, a roupa mais rarinha vai tá aqui né. Já não tem como pegar mais uma aqui ó, deixa eu ver se tem mais alguma de boa. Vou pegar essa do Natal, apesar que ela já tá quase pra sumir, mas já vamos colocar aqui no cofre aqui também ó. Do Natal, e uma máscara aqui ó, essa máscara aqui também pode vir pra cá né. Então no nosso cofre aqui de roupa, já temos dois loot ali de boa. Outro loot galera que eu vou colocar vai ser esse daqui ó, no qual que eu tô pegando aço, cobre, alumínio, essas paradas aqui. O resto aqui é coisa normal, carvão, ferro né, tudo mais. Então esse loot aqui também vai pro nosso cofre tá, pra colocar ele aqui na porta. Ah, ou até aqui em cima galera, temos aqui peças de moto né, temos essas peças aqui. Isso aqui vai pro meu cofre né, que é itens difíceis de conseguir. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que é difícil de conseguir também. E esses itens aqui também são itens meio difíceis de conseguir. Eu na verdade vou passar esse loot pra lá, vai pro cofre também. Pode pôr ele aqui. E eu vou pegar esses itens e ele vai pra lá também. Deixa eu ver se tem algum outro item raro aqui. Aqui são itens assim basicamente normais né, mas tá de boa. Isso aqui vai pro nosso cofre também ó. Vou tirar essas molas aqui, que ela é um pouco mais fácil de conseguir. E deixa essas peças no cofre né, e a mola vai vir pra cá né. Então aquelas peças ali já tá um pouco salva, por assim dizer. Na verdade todos os itens aqui, pra gente tá começando, vai valer. Porque se ele me pega e me rouba tudo isso daqui, fica mais difícil pra gente conseguir de volta né. Mas não é tão grave quanto o cofre né. Aqui tem o carvalho tá, essas madeiras de carvalho eu quero guardar lá também. Deixa eu ver, eu vou pegar com esse loot aqui ó. Já que ele tá pronto, vou pegar esse loot e pôr aqui ó. Vamos virar ele aqui, beleza. Aqui também vai ter umas coisinhas que eu não quero que roube né. Não quero que roube essas pilhas de itens nenhum. Que vai ser nosso futuro cofre. E já invadiram aqui ó, essa parte aqui, já quebraram. Ele vai pra cima aqui também, pro nosso cofre. Tá? E ele vai guardar esses itens daqui ó. Vou guardar esses itens né, que eu acho que é os mais difíceis que a gente tá conseguindo nessa categoria aqui. Olha essas pilhas aqui galera, eu tô passando uma recicladora com level mais alto. Que no futuro esse aqui vai virar tudo cobre tá, pra gente fazer... Ah, deixa eu ver aqui um que tal. Eu até vou colocar mais paradinha aqui pra reciclar. Vou colocar ali, eu tô reciclando materiais eletrônicos no presente momento. Deixa eu ver aqui ó, pra pôr relógio. Que eu vou pôr uns 20 relógios aqui ó. O que eu tenho mais né, ou a lanterna. Deixa eu ver qual que é melhor aqui. Relógio ou a lanterna né, que eu tenho mais aqui. E a gente tá evoluindo né, tem que evoluir essa parada de arriscador até o level 30. Deixa eu ver aqui. Pode ser você né, desse clica você. Que depois do level 30 fica mais fácil a gente tá conseguindo uns itensinho ali de boa hein. Fica aí, beleza. Deixa eu ver aqui, aqui é tinta. Aqui, esse energético aqui também vai lá pro cofre. Esse doce aqui também vai pro cofre tá. Eu não quero que eles me roubem. Pode deixar tudo nesse loot aqui por enquanto. O lado de cá galera, tem esse loot aqui ó. Que é os kit médicos e a tadura né. E pra quem tá começando isso aqui vale ouro. Então eu não quero também que eles me roubem. Eu acho que nível de raridade galera, tá tudo aqui ó. Porque eu tenho você no cofre. Você no cofre. Aqui ó, tem você. Esse aqui já é algumas armas. Já temos armas aqui né. Dessa vez eu não vou levar pro bunker não. Apesar que no bunker já tem armas lá tá. Tem você. Aqui ó, C4. Esse aqui é um loot bem, bem raro né. Eu sempre galera, deixo guardado igual revista. Eu sempre tenho uma de cada né. Umas eu achei, outras eu fui na fazenda, outras eu fui lá no guia do sobrevivente. Eu sempre deixo algumas de cada sem usar. Que a gente nunca sabe quando vai vir a atualização. Que vai precisar delas pra alguma outra coisa. Ou pra trocar alguma coisa. Assim como eu tenho aqui o cachorrinho aqui de boa também né. Que eu não usei né. A gente nunca sabe quando vai precisar eles pra trocar né. Isso aqui não é um loot raro, mas tá ali. E esse aqui tá vazio. Deixa eu ver aqui ó. Aqui já tem armas do vendedor. Arma aqui pra mim tá reciclando. Aqui eu já mostrei pra vocês. Aqui também tá vazio. Então na verdade a gente tem bastante loots vazio aqui né. Então eu vou pegar aqui madeira normal pra gente refazer uma paredinha lá. Você aqui a gente vai pegar pra passar a parede pra level 2. Vamos passar o máximo que a gente puder pra level 2. E vamos pegar a pedra aqui também que vai ser necessário aí pra gente tá passando a base aí pra level 2 tá. Então galera eu vou passar algumas paredes de dentro aqui pra level 2 tá. Igual aqui ó. Aqui já tá level 2. Essa daqui já vai pra level 2 tá. Vou passar a de dentro porque é a... Por fora aqui eles vão destruir a parede 1 e vai encontrar a parede 2. Vai ter um pouco mais de dificuldade. E depois aqui vai encontrar a parede 3 aqui que vai dificultar mais eles né. Então eu vou passar essa volta aqui ó. Pra level 2. Eu tenho que passar o chão também né. Passar o chão, essa aqui, o chão, essa aqui né. Tá aí em volta do nosso cofre aqui né. No momento, no futuro isso aqui vai ser tudo level 2 né. Então no momento a gente vai passar o que der aqui e farmar mais treino né. Porque não é fácil, gasta né. Porque acabou a madeira. Vamos pegar mais madeira aqui pra nós. Eu tô passando as paredes de dentro, o chão de dentro aqui pra level 2. Justamente pra depois passar as outras paredes ali também pra level 2 tá. Então eu vou passar aqui, vamos seguir aqui. Aí, e acabou os recursos. Então por enquanto passamos essa parte aqui pra level 2 né. Aqui ó, aqui já tá level 2. Aqui meio que circulando o cofre. Aqui também tá level 2. E aqui continua level 1 né. E essa base, dessa forma galera. Você que tá começando aí. Depois você for fazer invasão. Você vai ter a ciência que eles vão te invadir todo dia. Porque se você invadiu, deu perigo de 24 horas. Se você for invadido, eles vão conseguir entrar. Porque derrubar a parede level 1 é muito simples tá. Só que vai fazer barulho. Quando ele chegar na parede level 2, vai fazer mais barulho. Quando ele encontrar a parede level 3, vai fazer mais barulho né. Então vai depender aqui da onde que ele for entrar né. Porque se ele entrar por aqui, ele vai achar aqui a sala que não tem nada. Tem um motorzinho velho. Se ele entrar por aqui por cima, ele vai achar comida. Que ele não vai conseguir levar a comida toda né. Que não vai caber. E as vezes que ele rouba, ele vai deixar coisa pra mim né. Aqui ele vai conseguir roubar roupa né. Ele vai conseguir roubar as roupas tudo também. Tem muita roupa gasta aqui. Mas não vai entrar nas minhas militares né. Se ele for pra cá, ele vai conseguir achar algumas peças. Mas também ele vai conseguir levar tudo né. E pra cá também, a questão do ferro. Ele não vai conseguir tudo. E aqui embaixo tem roupa né. E aqui onde que eu tô, eu terei a pedra e tudo mais né. Então o meu cofre tá no meio. Então ele vai ter que passar por alguns cômodos. Até chegar no cofre né. Uma outra coisa que eu quero colocar no cofre ali no momento. Vai ser essa aqui de couro tá. Esse loot de couro aqui também vai pra lá. Já que tem um espaço aqui. Ele também vai pra cá tá. E tem outra pele aqui ó. Você, de menos essa mochila. Também vai lá pro nosso cofre tá. Vamos pôr ele aqui ó. Pode pôr aqui né. O couro. E qual que tá vazio. Esse aqui que tá vazio galera. Eu vou tirar daqui. Ele vai vir aqui pra cima. Eu vou pegar esse loot. E colocar aqui ó. Beleza né. Que tem essas borrachinhas. Que eu não quero que ele robe as borrachinhas. Tá. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Que eu quero que ele não robe. Eu acho que não tem nada assim de tão difícil de conseguir não né. Que são itens difíceis. Que são itens relativamente fáceis de conseguir. Então galera. Tá aí nosso cofre. Nossa base aí um pouco mais defendida. Tá. Vamos ver se a gente consegue finalizar essa parte aqui né. Pra gente tá invadindo. Ou talvez a invada a si mesmo na cara dura. Vamos ver. Então talvez o próximo vídeo seja de invasão. Então galera se gostou do vídeo deixe seu like. Inscreva no canal. Fique ligado que em breve a segunda invasão do canal. Vamos ver o que que reserva aí. E se eles vão invadir a nossa casa. Essa nossa base. O que que vai acontecer. Então eu sou o Balto. E te vejo no próximo.